Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça sempre o desejo do estudo nesse novo ano que se inicia, um feliz 2018 para todos vocês e suas famílias, que possamos realmente nos sentir recomeçando. A misericórdia de Deus nos permite sempre recomeçar. E quando recomeçamos, nós percebemos que mais uma vez precisamos recomeçar o estudo do Evangelho. Como é que a gente estuda aquilo que será imprescindível um conhecimento, que por esse conhecimento nos irá tirar da ignorância. Ignorância no sentido de deixarmos de ignorar alguma coisa, porque conhecendo nós poderemos agir de acordo. E Jesus nos disse que ele é o caminho que nos levará ao Pai. Então nós precisamos conhecer as leis que ele nos apresenta para caminhar em direção a Deus. Por isso o Evangelho, a gente lê, relê, recomeça e a cada vez, sob um novo olhar, mais amadurecidos, mais reflexivos, mais atentos, sempre fazendo esse tipo de percepção. Bem, vamos para retornarmos o pensamento? Vou ler a passagem de Mateus no Evangelho que diz assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que se compra tudo o que está na lei, até o último iota e o último ponto. Está em uma passagem de Mateus, no capítulo 5. Esse início, esse título desse capítulo que Kardec inicia o Evangelho, já é para compreendermos que o objetivo de Jesus, em momento algum, era destruir a lei de Deus, destruir tudo aquilo que foi construído como moral, mas sim para dar cumprimento. Era como se dissesse assim, olha, vocês estudaram bem, eu não vim destruir nada, eu vim dar cumprimento. Mas também ele vai arrancar toda a planta que meu pai não plantou, será arrancada. Ele também disse isso em outra passagem. Tudo aquilo que não é de Deus vai ser arrancado. Então Jesus é justamente esse momento que chega separando o que vai ficar do que não vai ficar mais. Então Kardec inicia esse capítulo demonstrando as revelações por qual, as principais, Deus nos permitiu conhecer suas leis. Então a primeira revelação foi personificada na figura de Moisés com as suas leis. Depois nós temos a segunda revelação que é Jesus, que dá continuidade à lei de Deus, que vai separar o que não é da lei de Deus, o que é só dos homens. E concluindo a terceira revelação que é o Espiritismo. Revelar, né? Tirar o véu, desencobrir. Vamos olhar o que tem aí. Então Kardec traz e inicia o seu estudo com a primeira revelação, que é a revelação de Moisés. Então vamos entrar aqui na discussão bibliográfica da vida de Moisés. Muitos de nós já conhecemos essa história. Mas principalmente lembrarmos que Moisés era um excelente médium, de faculdades, né? Mediúnicas exemplares, disciplinado e também um grande legislador. Então Moisés, sob inspiração mediúnica, ele recebe a lei de Deus, a lei divina. É aquela lei que nós chamamos de quê? O decálogo, os dez mandamentos. Todos aqueles dez mandamentos é uma lei divina, que foi dada desde aquele momento para aquele povo. Junto a essa lei, que demonstra a necessidade de amar a Deus, do homem se relacionar com Deus, o homem se relacionar com ele mesmo, e do homem se relacionar com os outros homens, que essas dez leis querem demonstrar esses processos de relacionamento, junto a essa lei, existe a lei civil, que Moisés, como eu disse, é um excelente legislador. Imaginemos um povo escravo no Egito, ao meio de povos politeístas, que possuíam vários deuses com inúmeras superstições, esse povo tinha um objetivo. Qual era o objetivo desse povo? Chegar na Terra Prometida. Para ser considerado o quê? É o povo eleito. Então, é o povo eleito de Deus, que acredita no Deus único, que é o monoteísmo, e precisa chegar na Terra da Promissão, que é a Terra de Canaã. Está aí dado o objetivo. Então, Moisés vai conduzir esse povo por 40 anos no deserto. Um povo recém saído de uma escravidão. Um povo embrutecido. Um povo ainda com inúmeras dificuldades de respeito um com os outros. Vocês imaginam isso, né? Há milênios. Então, que tipo de lei era essa? Nós sabemos que a lei civil, ela funciona de acordo com o povo. A legislação de um povo é branda? Porque aquele povo é um povo mais disciplinado. Quando a gente pega a legislação e compara uma legislação de um país com outro, que faz o direito comparado, o que a gente descobre que uma legislação é mais severa? Porque aquele povo necessita de uma legislação mais rigorosa. Toda vez que a gente pede, né, rigor na lei, na realidade a gente está querendo dizer o seguinte, olha, o nosso povo precisa de rigor porque ainda não tem disciplina. Essa é a tradução. Então, Moisés, se ele falasse que aquela lei era de Deus, que era dele, as pessoas não iam obedecer. Então, o que ele fala? Ele fala da lei de Deus e coloca todas as outras também como lei divina. E mistura tudo num único caldeirão. A lei divina, que é o decálogo, mas toda aquela outra lei mosaica que se encontra, né, dos números, do Deuteronômio, Levítico, todas aquelas prescrições, mais de 613 prescrições, dos atos mais comunzinhos, de como tomar banho, de como se relacionar sexualmente, de como é que come, deixa de comer. Bem, ele dizia que isso era a lei de Deus. Porque ele precisava, como se morasse num condomínio imerso, criar regras de conduta e comportamento. Então, para aquele povo obedecer, quem que fez aquela lei? Um Deus. Que tipo de Deus é esse? Um Deus severo. Um Deus impiedoso. Um Deus vingativo. Um Deus que prefere o povo hebreu sobre todos os outros deuses. Então, é essa a ideia que ele vem trazer desse Deus. Por isso, o medo que se tinha desse Deus, desse Jeová, que não poderia nem se falar o nome dele. Então, toda essa passagem, nós vamos descobrir, primeiramente, que a lei divina, que é o decálogo, é a lei eterna. É a que vai servir de base jurídica para todas as legislações que conhecemos hoje, considerada como moderna, é a lei de Deus. É a base. E a lei civil, mosaica, ela é transitória. Ela é variável. Ela modifica de acordo com a necessidade de um povo. Ela está fadada a não mais ser cumprida. Porque ela era importante num dado momento, que a gente chama um dado momento histórico. Bem, podemos fazer a primeira pergunta. Se Jesus alterou a lei divina, quando ele fala lá em cima, não pense que eu vim destruir a lei dos profetas. Ele destruiu a lei? Então, naquele momento que ele começa a trazer, com a chegada de Jesus, ele começa a trazer tantas novas ideias para aquele povo arraigado a uma série de ritos. Um daqueles fariseus pergunta para ele, então, para o senhor, que diz que sabe tudo, qual é o maior mandamento? vamos lembrar que eles tinham mais de 600 mandamentos. Qual é o maior mandamento, então? Aí Jesus responde para ele, o maior mandamento da lei é, amarás ao senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo e acrescenta, esses dois mandamentos contém toda a lei e os profetas. Ou seja, o que que Jesus está dizendo ali? Que todo o Pentateuco, que é o Antigo Testamento, pode ser sintetizado utilizado em duas leis. Primeira, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí se resume toda a lei e os profetas. E o restante serve para quê? Serve para corroborar a lei de amor. Mais nada, é para dar mais argumento ainda que o que ele vem trazer é a lei de amor. Então, é um padrão, é o padrão do amor. Então, você te pergunta, ele modificou a lei divina? Não. Por que a lei de amor? Ele não modifica em nenhum momento a lei. Mas ele continua, né? Que a gente pode perguntar, se Jesus alterou as leis civis de Moisés. Ele alterou as leis civis de Moisés? Sim. Isso ele vai alterar. Por quê? Porque já era momento na Terra de se iniciar a era do Espírito. Por que que Jesus veio à Terra? Que é o Espírito de maior envergadura moral. O Espírito mais perfeito que a Terra recebeu. Por que que Jesus veio à Terra? Veio porque viu luz em nós. Viu, veio, porque viu que já tínhamos condições de fazer esse aprendizado. Senão, ele não viria. Ele veio num momento adequado. Primeiramente, que aquele povo já tinha constituído a ideia de um Deus único. Ele não poderia chegar com a ideia dele num povo politeísta. Então, ele precisava iniciar, por isso que ele fala inicio entre os meus, por isso que ele nasce judeu, porque já traz bojo a ideia do monoteísmo de um único Deus. é mais fácil. Alguma coisa já estava construída. Mas, a frase continua assim, o céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último diota, o último ponto. Ou seja, fica bem expresso, né, a necessidade do cumprimento dessa lei divina em toda a terra. Não mais ou apenas com o povo eleito. Então, o primeiro momento de destruição, não há povo eleito. Ele vai demonstrar que tipo de Deus que Jesus nos traz, que Deus é esse? É um Deus pai de amor e de misericórdia. é um outro pai que ele chama de Abba, papai, carinhosamente papai, completamente diferente do outro Jeová. Então, aquele senhor dos exércitos não há mais por que existir. É um outro julgo. é um outro momento, a minha lei é suave, é o que Jesus chama. Que é a lei de quê? Do amor. É a lei do amor. Então, primeiro momento, ele descaracteriza aquele povo como povo eleito, dizendo que toda a terra terá que cumprir a lei divina. Segunda questão, Jesus vai espiritualizar a terra prometida. olha, terra de Canaã não, vocês têm que conquistar, é o reino de Deus. É a terra, a verdadeira pátria espiritual dentro do coração de cada um de vocês. Então, ele espiritualiza a promessa daquele primeiro Deus que foi dado a sua revelação. Então, o caminho de Jesus, ele mantém a questão do monoteísmo, mas já de cara, vai destruindo a questão de povo eleito, a questão do dia sagrado como sábado, ele vai tirando questões de o que é limpo, o que sai da nossa boca e não o que entra, que tem que ser puro. Então, ele vai tirando a matéria e vai espiritualizando. Ele vai percebendo a lei no seu espírito e não mais preso à letra da lei. Ele vai espiritualizar todos aqueles mandamentos. Continuando, ele tem uma passagem que ele diz assim em Mateus, continuando Mateus, Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Vou repetir. Amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. De quem era essa lei? Era uma lei moisaica. O judeu, né, eles faziam o que? Eles eram amigos dos seus próprios amigos, né, dos seus parentes, dos seus irmãos de raça. E odiava todos aqueles que não pertenciam a essa raça. Por isso, essa passagem, amar os vossos próximos e odiar o vosso inimigo. Isso foi Moisés que falou. Então, em Mateus, ele começa com essa frase. Aí, ele, Jesus continua. Eu, porém, vos digo, ou seja, eu vos digo agora o seguinte, amai os vossos inimigos, fazeio bem aqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filho do nosso Pai que estás no céu, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, faz chover sobre os justos e os injustos, porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Se a gente amar só quem ama a gente, quem trata bem a gente, que recompensa a gente vamos ter? Existe algum esforço? Achar cheiroso o que é cheiroso? Gostar do que é simpático? Que recompensa tereis? Não tem esforço. Então, não tem progresso. Os publicanos também não fazem o mesmo? Se saudar de somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Se a gente só falar com aquelas pessoas que nos dão bom dia, o que a gente faz mais do que os outros? Mais do que obrigação de educação. Mero procedimento educativo. Urbano. A gente pode falar de urbanismo, de convivência. Os gentios também não agem assim? Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior do que a dos escritos dos fariseus, não entrarei no reino do céu. Ou seja, o que ele fala ali? Se vocês não fizerem mais do que ele já faz, não entrariam, conseguirão conquistar o reino dos céus dentro do coração. que é um reino de paz, de misericórdia, de amor. Bem, então a gente começa a lembrar que ele vem ensinar essa lei do amor. O tempo todo ele vem ensinar a lei do amor. Mas quando ele fala amar o vosso inimigo, ele não está pedindo nesse momento para que eu ofereça no meu coração o mesmo lugar que está aquela criatura que eu tenho afinidade, que ela é meu tesourinho. Como é que eu vou botar no meu coração uma pessoa que me trai, uma pessoa que eu não confio, uma pessoa que é perigosa? Como é que é esse amor então? Como é que é esse amar? É um processo. Então ele pede nesse início desse processo que é não ter contra eles, contra essas criaturas que nos perseguem e nos caluniam nenhum ódio. Não ter rancor. Não ter sobre eles sentimento de vingança. É isso que é o amor aos inimigos. É quando já conseguimos olhar o outro sem mais aquele duelo de me aguarde que vai ter troco. Não é mais isso. É amar o outro. É lembrar que aquele outro que agride certamente é um doente. Porque quem ama quem é feliz agrada. Não agride, não é mesmo? Já viram uma pessoa apaixonada agredindo alguém? Maneira nenhuma. Ela está cantando, o céu está nublado, ela acha lindo, o céu está não sei o que, ela acha tudo lindo. Porque ela está envolvida numa vibração de amor, de amizade, de carinho, o coração dilata. ela ama. Então, justamente, ele, ele quando fala, eu sou o caminho, isso está em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai a não ser por mim, ele como se nos dissesse assim, olha, gente, presta atenção, presta atenção no que vocês estão fazendo, caminha por aqui, do que eu estou ensinando, caminha pelo amor, caminha dentro desse contexto de amor, de perdão, porque quando eu não desejo o mal daquele que me prejudica, quando eu consigo orar por aquele que está me caluniando, é fácil? Não, ninguém diz que é fácil, é difícil, mas quando eu faço isso, o que que eu estou fazendo? Um esforço, quando eu faço o esforço, dali vai derivar o que? Um progresso, já repararam que a primeira vez é mais difícil do que a segunda, é sempre assim, então, é que eu sempre brinco, responder quando a gente tem a resposta na ponta da língua, é fácil, o problema é calar quando a gente tem a resposta na ponta da língua, é morder a língua, primeiramente, depois a gente começa a olhar o outro e falar assim, poxa, mas ele está assim, deve estar com problema no fígado, né? Às vezes o fígado deixa a pessoa raivosa, chateada, fulano, ali está deixando entrar o que no coração dele? O broto da amargura vai acabar crescendo e virando uma árvore, eu não quero ficar assim, não quero ficar amargurada, vamos tirando esse broto da amargura do meu coração, não vou entrar na faixa daquela criatura, não, eu não quero isso para mim, eu quero ficar de bem com a vida, eu quero sorrir, eu quero olhar os passarinhos e cantar com ele, eu quero sentir as borboletas no meu coração, eu quero, né, me afinizar com os bons espíritos, com as boas companhias espirituais, é isso que eu estou procurando, se eu não estou conseguindo, mas eu estou no esforço, reparem bem, aqui não tem ninguém que já faça, aqui todos nós somos criaturas que estamos no esforço, caminhando na direção de, com Jesus, no momento que Jesus chegou, ele, claro, não poderia falar tudo, porque nem todo mundo ia compreender alguma das verdades, por isso ele vai falar em parábola, o objetivo da parábola é como se fosse uma casca que lá dentro tem um cerne, tem a polpa principal da fruta, então a parábola a gente descasca aquela fruta para comer a polpa, tem gente que come a casca e joga a polpa fora, mas não é, fica preso só na letra, o objetivo é olhar a parábola e descascar, é a forma de proteger um conhecimento que foi passado por tradição oral verbalmente entre as gerações para que ninguém deturpasse aquilo ali ou criasse e invencionisse, contou por parábola aquela história que ela se mantém de uma certa maneira protegida até chegar nos dias de hoje, então como Jesus nos prometeu em João que ele diz assim, se me amais e observais os meus mandamentos, eu rogarei a meu pai e ele vos enviará um consolador o espírito de verdade que vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito isso está na passagem da anotação de João capítulo 14 bem, e assim que no século 20 surgiu o espiritismo cumprindo essa promessa então a primeira revelação foi personificada na figura de Moisés a segunda revelação foi personificada na figura de Jesus a terceira revelação não tem personificação de uma individualidade e sim de uma coletividade o ensino do plano espiritual que chegou né por todo o planeta podemos dizer dessa maneira para nos fazer o que? relembrar o ensinamento de Jesus e ensinar coisa que naquela época não tinha condições de ensinar como é que se ia falar naquela época de perispírito como é que ia falar naquela época sobre os falava-se sobre as várias moradas da casa do pai mas não entrava-se em detalhe mas a ideia da mortalidade da alma desde o início foi falada por Jesus então várias questões as questões principais ele deixou muito claro algumas que precisavam com melhor compreensão que a doutrina espírita vem nos trazer ele deixa como que envolvido e a gente também faz uma outra pergunta nessa passagem que a gente conversou de amar os inimigos né não só os amigos mas também os inimigos vamos pensar para que tipo de pessoa costuma ser mais fácil essa compreensão um pouquinho mais fácil não que é fácil não um pouquinho mais fácil que tipo de pessoa aquela que entende que a vida se resume numa única vida e que vai morrer e vai tudo acabar será que essa pessoa que não vê futuro né a vida futura ela não tem noção de vida futura como é que ela vai acreditar na promessa do Cristo se as promessas do Cristo são para ser efetivada numa vida futura primeiro momento como é que ela vai acreditar em Jesus ela tem que ser materialista para essa pessoa que acredita que a vida se resume apenas em viver sensações fisicais qual o motivo que ela vai se dar de dar um esforço para compreender o outro não nem vai compreender o outro nem ninguém é a cabeça dela ela ela deveria viver sozinha só ela importa ela não se percebe como coletividade muitas vezes ou para que ele ficaria mais fácil para o espírita que consegue compreender a reencarnação que podemos dizer assim que é um cimento é uma liga que une todos os outros assuntos já repararam? quando a gente tem uma dúvida a gente fala assim vamos pensar de qual a reencarnação aí a gente consegue solucionar vamos pensar que nós somos espíritos imortais aí a gente consegue solucionar aí quando a gente vê aquela criatura que está no mal que está prejudicando e um outro tudo está na nossa casa e um outro que tem uma visão tão humana uma moral tão elevada como é que eu explico isso? reencarnação a diferença daqueles espíritos é de grau de evolução um aprendeu aquilo que o outro não aprendeu podemos ver que tem criatura que tem um imenso cabedal intelectual uma imensa conquista intelectual uma conquista social para nenhuma conquista moral ainda em um espírito instintivo inferior agressivo enquanto o outro está fazendo conquista no setor moral então todos somos filhos de Deus mas quando a gente vai lembrar lá de Jacó Jacó fala a escada de Jacó né que ele viu essa escada de Jacó em círculo então nós vamos caminhando e cada degrau dessa escada é um processo evolutivo todos somos irmãos mas cada um de nós se encontra num determinado degrau dessa escada de conhecimento de conquista moral e intelectual então quando a gente começa a entender a lei de causa e efeito através da reencarnação quando a gente fala assim poxa isso aconteceu comigo por que isso está acontecendo comigo eu não fiz nada para merecer isso eu não fiz nada com aquela criatura ou então por que eu nasci com essa doença se eu uma doença que eu não fiz uso nenhum de nenhuma questão tóxica para prejudicar aquele meu órgão eu já nasci assim por que eu nasci com essa família quando a gente não sabe por que tem coisa que a gente pode responder agora mesmo por que eu tenho um pulmão problemático porque eu fumei 50 anos pronto está aí a resposta está aí por que eu tenho problema no estômago é porque eu gosto de me alimentar com essas comidas muito gordurosas eu não sei fazer uma dieta está aí a resposta não precisa ir muito longe agora tem questão que a gente não sabe responder então nós vamos compreender através de que da reencarnação nós já vivemos outras vidas temos antigas experiências então a causa daquela dor o comportamento que deu causa àquela dor porque a dor não é causa dor é consequência de uma causa que foi feita em desacordo com a lei de Deus não vamos esquecer isso dor não é causa dor é consequência de um comportamento contrário à lei de Deus toda vez que eu tenho um comportamento contrário à lei de Deus como consequência eu terei dor esse comportamento foi a causa esse comportamento contrário quando ocorreu essa causa se não foi nessa encarnação foi na reencarnação anterior por isso chamamos de causas anteriores são as causas anteriores das aflições é quando a gente fala assim o que eu fiz para aquela criatura me olhar daquela maneira não é mesmo às vezes a gente fica pensando procuro sorrir procuro ser agradável mas não adianta lá não me tirou a gente fala assim se esboa o que a gente fez certamente a gente ensinou uma promissória em branco para a lei a gente foi o perturbador de ontem a gente fez muita gente sofreu vocês acreditam que só eu fiz não né vamos falar isso para mim que eu vou ficar chateado quando eu paro para olhar o que eu devo ter feito até desanimo estou olhando para frente agora foi 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 nem diz aquela música o que vem vem então hoje eu estou colhendo o que eu tenho que colher não foi Deus que me deu aquilo não eu plantei essa dor lá atrás e hoje eu estou colhendo a plantação é livre não é eu podia plantar a semente que eu quisesse mas a colheita vai ser obrigatória ela tem correlação com a semente que foi plantada foi uma boa semente uma boa colheita uma má semente sinto muito uma má colheita enquanto eu estou colhendo eu não fico só colhendo não né gente eu enquanto estou colhendo eu estou fazendo o que? plantando agora que eu já sei disso eu olho para aquela semente e falo assim hum isso aqui eu não quero mais não já comi dessa fruta e não gostei vamos mudar essa semente ai que dificuldade plantar aquela semente ali do perdão ai que dificuldade que esforço tem que ter esforço para ter progresso então eu começo a plantar sementes do bem que eu sei que eu terei essa colheita quando? no futuro através de uma vida com tranquilidade com mais saúde uma vida mais harmoniosa hoje é o resultado de ontem e as vezes a gente reclama né tanto de um espírito encarnado ou desencarnado que nos persegue muitos de nós se encontram aqui por causa de uma dessas criaturas tanto faz ser encarnado desencarnado é alguém que nos perseguiu porque ontem nos perseguimos ontem o prejudicamos com certeza mas graças a eles também o outro quando nos percebe o que que eles nos ajudam também porque ele nos faz encontrar um caminho novo graças a Deus pela perseguição que eu sofri hoje eu estou aqui encontrei esse hospital pra minha alma doente essa escola pro meu espírito ignorante se não fosse o outro me perseguindo eu não estaria aqui se a vida estivesse boa cantando vocês acham que eu ia estar ia ter vindo aqui na época que eu vim eu acho que não acredito nisso por que que eu vim? eu vim pela dor eu me mantenho pela dor? não aí é diferente eu já me mantenho pelo amor amor a casa amor ao comprometimento com a doutrina espírita amor ao Cristo principalmente ao evangelho então a gente chega com o objetivo e continua por outro então reparemos que o mal ele é transitório somente o bem é eterno e do mal se tira o bem porque tudo acaba até numa perseguição a gente vai ler o lado conseguir ler na vida o lado positivo daquela situação outro ponto também dos nossos sofrimentos a gente falou das causas anteriores mas também temos as causas atuais quando a gente lembra nós reencarnamos num planeta de acordo com o nosso nível de possibilidade de vibração fomos atraídos nós fomos atraídos eu costumo brincar que a gente é igual uma tarja magnética de cartão de banco sabe a gente é atraído então se você passar num outro banco o meu cartão magnético ele não passa não adianta agora no meu ele abre a minha conta abre a minha senha abre ali meu mundo então da mesma maneira meu cartão magnético que é meu perispírito ele é atraído pá e a possibilidade de reencarnação o que que apareceu lá pra mim não desde lá é a terra é na terra mesmo o que que eu vou encontrar na terra pessoas espíritos encarnados encarnados adivinhem parecidinho com a gente é porque a gente acha que não é parecidinho afinidade total e as vezes em casa a gente fica falando assim meu Deus que que eu vim parar nessa família cegou e errou a gente começa a fazer umas crendiças eu vim em missão eu vim em missão pra salvá-los a gente adora umas ilusões dessas né eu sou a única espírito melhorado isso aqui não é afinidade mesmo a gente se parece parece a gente se encontrou lá atrás e agora a gente está voltando então o que que a gente encontra no planeta espíritos como nós com problemas com dificuldades com fragilidades com imperfeições com egoísmo com orgulho com vaidade aí a gente falou lá vou reencarnar no Brasil gente estou vendo aqui conversei lá com o Gui pediu Brasil preferência Rio de Janeiro tem uma orla bonita senhor dá pra ser falou dá sim mas ó no contrato vem umas letrinhas miúdas você não está lendo direito hein vai lá pro Brasil aí eu vi um pouco a gente começa a ler aquelas miúdas é o que? é o kit é o kit estava lá no kit quem leva galinha leva os pintinhos não é assim? levar tudo gente vai levar só Brasil Rio de Janeiro paisagem não vamos levar tudo então vocês vieram nós viemos pra onde? pra onde a gente precisava vir quem está na chuva vai se molhar não vai? quem está na chuva não vai se molhar não faz parte do kit? faz quem que eu vou encontrar nesse planeta? lá o camarada mal humorado vou encontrar aquele que acha que é esperto demais não é? aquele que vai tentar me dar uma volta aquele que vai querer sempre ganhar vantagem outro dia eu vi uma cena muito interessante eu já vi as vezes as pessoas botarem mochila pra guardar a cadeira de quem ainda não chegou né? que a gente pensa que só acontece na segunda série do primário até a segunda mas continua acontecendo né? outro dia eu vi uma cena interessantíssima a pessoa guardando box de banheiro ela botava toalha assim pras amigas aí eu falei assim eu pensei que eu já tivesse visto tudo aí você olha dentro do banheiro não tem ninguém tomando banho mas peraí por que que tá essa toalha aqui né? às vezes uma academia porque fulano vai chegar eu tô guardando lugar lugar? no box para o banho falei olha que ponto que a gente tá chegando aí a gente olha essas situações e você pensa o que? é próprio do planeta querer se dar bem proteger só os seus sentar com quem gosta não consegue fazer novas amizades não consegue conversar com quem ainda não fez amizade e ontem a gente guardava mochila o lotadeirinha hoje tem o outro que faz outras coisas então a gente vai compreendendo que a gente faz uma escolha eu vou voltar pra esse setor de ficar esse tipo de discussão se tá certo se tá errado se isso é justo se isso não é justo isso não vai levar a algum lugar vai a uma briga a um desentendimento a uma perturbação a sair chateada mas como é que a gente olha um outro que faz isso infantilidade infantilidade espiritual imaturidade do espírito ainda que só pensa em si e daqueles que gostam e a pergunta é quer ter razão com uma pessoa dessa ou quer ser feliz eu preferi ser feliz eu não vou perder tempo com quem quer continuar sendo infeliz eu vou usar meu tempo com aqueles que que conseguem pensar que querem amar que querem mudar então Leão Deni nos fala da lei circular de sofrimento que nós vamos passar pelos círculos ascensionais de várias vezes pelo mesmo ponto pela mesma situação nós vamos vivenciar algumas situações e inúmeras reencarnações e cada vez vamos ver de uma maneira diferente por isso que a ascensional ela vai esse espiral vai crescendo então no primeiro momento eu sofro sofro por quê? sofro porque fiz sofrer então hoje eu estou sofrendo eu estou colhendo aquilo que eu plantei depois eu passo pelo outro tipo de sofrimento eu sofro por aqueles que eu gosto lá em casa pelos meus amigos quando eles estão numa situação difícil mas por que que eu estou sofrendo com eles? porque eu fui cúmplice por isso é que eu sofro com eles porque eu fui cúmplice com eles eu ensinei a eles pelo exemplo agindo mal então eu sou cúmplice eu tenho que passar o sofrimento juntinho deles dói meu coração não poder fazer nada eu sou cúmplice depois eu vou passar pelo outro tipo de sofrimento é quando a gente começa a ter a sede de justiça sofre por aqueles que ainda fazem os outros sofrer mesmo que a gente não conheça a gente às vezes não é assim a gente vê uma criatura cometendo algumas coisas e a gente pensa assim meu Deus a gente que está sofrendo está se quitando não está? está entregando a promissória os outros estão começando a abrir a conta e a gente já sabe o que vai vir nessa história aí a gente sofre sofre porque quer um mundo melhor sofre porque já quer morar num planeta de mais igualdade de mais justiça de mais amor de mais tranquilidade de paz e quando a gente vê essas pessoas fazendo os outros sofrerem a gente sofre por sede de justiça e por compreender o quanto eles não vão sofrer então hoje nos cabe dar exemplos de que? não só pelas palavras mas também para a multidão que a gente dá pelo exemplo quando a gente se cala quando a gente entra em prece pelo outro que está lá nos perturbando a gente não pede e as vezes a gente fala assim olha será que essa expiação então? então tudo que eu posso é expiação aquela criatura na minha vida é um passado comigo? as vezes não as vezes é uma prova é uma prova para consolidar aquelas lições novas que nós aprendemos aí a gente fala assim e eu li aqui no evangelho sobre paciência aí li, 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 li vários anos lendo aí fala ai meu Deus eu preciso ter paciência eu preciso ter paciência aí Deus fala assim vamos resolver esse seu caso né vamos resolver o guia deve falar sim vamos lá minha filha Deus ajuda o homem como? pelo próprio homem quem vai ter que ser um instrumento para me ensinar aquilo que eu estou querendo aprender? o outro ser humano aí aparece aquelas gracinhas na nossa vida sabe? que você fica assim 2001 2002 2003 né? é aquele trânsito é aquela fila mas eu não pedi para ter paciência como é que eu vou ter paciência? ah senhor eu preciso ser uma criatura mais humilde eu preciso desenvolver a humildade aí você vai encontrar aquelas criaturas que vão falar para você falta só não sei quantos minutos eu tenho três folhas para falar aí você paciência senhor paciência com ele brincando para descontrair então a gente vai reparar que essas provas são para consolidar essas lições novas porque o professor ensinou a lição nova mas não tem o para casa para casa para casa para casa a mesma lição para ver se a gente aprende aquilo ali e aprende como? decorando? repetindo? papagaio? versículo terceiro João capítulo 4 Mateus capítulo não sei quanto Jeremias não sei quanto tá isso te faz melhor em que? se não te faz melhor em nada virou disco vitrola de repetição então é quando eu busco no evangelho através dessas provas reparar a vida me ensinando e eu me propondo a aprender que é o principal não é mesmo? então as vezes a gente fala assim ah mas eu não vou mudar por causa de fulano por causa de ciclano eu peguei aqui uma passagem de Paulo em Colossenses que ele diz assim em tudo que vocês fizerem ou disserem façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus ao Pai ou seja então quando a gente que deve tratar a todos indistintamente bem a gente tá fazendo em nome de quem? de Jesus não é que tá de fulano primeiramente a Jesus essa é a era do Espírito onde a gente começa a caminhar esse é um movimento que ontem nós éramos criaturas impulsivas reativas não levávamos desaforo pra casa levávamos pro túmulo né? morríamos muitas vezes por causa do desaforo que nós não suportamos hoje a gente já percebeu pelo ensino do evangelho a sensibilidade daquela lição a gente começa a perceber que precisamos modificar ou seja primeiro momento me sensibilizo com aquilo que eu leio depois que eu me sensibilizo eu tenho que tomar uma decisão eu quero mudar eu vou fazer esforço vai doer sim porque segurar o meu egoísmo meu orgulho e a minha vaidade dentro de mim dói dói muito porque dentro da casa espírita dentro dos trabalhos aqui nós aprendemos a viver como irmãos mas lá fora lá fora onde o outro vai saber vir direitinho com aquele dedinho dele acionar coisas em mim que eu nem sabia que eu tinha e vou falar assim nossa senhora olha o que que vem em mim olha pra que que serve isso? pra saber como eu sou ainda olha como é que eu sou ainda olha eu sou por que que eu senti isso? é porque eu sou orgulhosa nossa orgulhosa não sentia isso por que que eu senti essa irritação toda que o outro guardou na toalha ué porque eu sou vaidosa só é que podia guardar pra mim aí a gente começa a pensar e chegar à conclusão que nós temos que trabalhar nosso orgulho nossa vaidade e o nosso egoísmo chegamos a essa conclusão e faz o que com isso? operacionalizamos o que que é operacionalizar então? vivenciar vivenciar um pouquinho a cada dia então nem que sejam com doses diminutas de amor ao outro façamos em nome do Cristo em nome do Pai a cada dia um pouquinho é uma maneira de forma diferente já de responder é um pouquinho mais né de docilidade nas respostas o outro na rua tá agressivo tá querendo matar todo mundo as pessoas tão discutindo né sexo dos anjos por aí meu senhor deixa o mundo guerrear em paz eu quero paz então vamos vibrar vamos entrar em oração eu quero outro nível de vibração não vou entrar nisso não por quê? porque a escolha foi minha quem resolveu mudar fui eu e não o outro ainda a decisão é minha o meu comprometimento é comigo eu sou responsável pelo meu futuro e ninguém vai segurar meu futuro amanhã a não ser eu como eu tô segurando hoje aquele passado que eu fiz então a decisão é minha e o outro não vai me definir como eu sou mais ele não vai me fazer reagir ele vai me fazer parar olhar pra ele e dizer assim eu tenho o poder de decidir se eu continuo com essas mesmas sementes ou se hoje a partir de agora eu passo a plantar o bem em nome de todos se eu ainda não amo indistintamente como Cristo mas eu tô no esforço pra que isso aconteça no grande esforço acreditem muito esforço sacrifícios e muita perseverança porque inúmeras vezes irei cair e cada vez que eu cair levantarei limparei meus joelhos minhas duas lágrimas e vou fazer de novo tentarei se enquanto eu não conseguir ficar em pé nem que seja de rastros mas eu vou caminhar em direção ao Pai que dessa maneira então Jesus nos envolva com o seu amor com o seu grande amor incondicional por todos nós e tenhamos certeza que esse amor nos sustentará em nossas lutas graças a Deus e aí e aí e aí e aí